Inspira, expira, mantenha a sanidade mental e, em primeiro lugar, acredite nos professores que te prepararam durante o ano todo. Se eles te prepararam durante o ano todo, você tem um caderno que vai te guiar nessa reta final. Em história, galera, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês lembrem, em primeiro lugar, que história antiga cai muito pouco. Quando cai história antiga, o que cai? Cai o clássico, cai escravidão em Roma, ampliação do Império Romano e cai política grega, democracia, polis. É uma matéria, são questões que são fáceis. Até quem não estudou bem, mas sabe ler o texto de apoio das questões, mata. Beleza? Idade média. Idade média mudou um pouco. Ela continua caindo pouco, mas eu não sei o que vai cair de idade média. Por que eu não sei? Porque já caiu a questão religiosa, já caiu a questão política, então idade média é um assunto muito... Já caiu em invasões bárbaras. Então é um assunto muito amplo. O que você vai fazer? Idade média é relevante? Não é porque cai pouco. Se não é relevante porque cai pouco, o que você vai fazer nessa reta final? Se ater ao caderno. Leia o teu caderno. Mas, Márcio, eu não estou estudando numa escola, eu não tenho um caderno. Você vai para as nossas aulas do QG. Ah, mas eu não sou aluno do QG. Caçamba, gente, aí também fica difícil. O que você vai fazer? Você vai inspirar, expirar e ler um livro sucinto, o capítulo de idade média. Mas tem que ser um livro sucinto, porque você não tem tempo para perder em idade média. Mas por que eu não tenho tempo para perder em idade média? Porque o que cai mesmo é Brasil. A prova do Enem, ela dá preferência à história do Brasil. E dentro da história do Brasil, um aspecto é muito amplo de questões. Então você vai precisar gastar mais tempo aí. E o que cai mais de Brasil? Cai colônia, república. Império cai, mas cai menos do que colônia. E dentro dessa colônia e império, o que cai? O que é recorrente? É o tema da escravidão. Não esqueça, galera, não esqueça que a prova do Enem é uma prova que tem uma perspectiva cidadã. Não há uma banca para a prova do Enem, porque professores do Brasil inteiro convergem questões para o Inep. Então não tem uma banca de história, não tem uma banca de matemática. Mas nas ciências humanas no Brasil, há uma formação ampla dos professores e essa formação ampla tem uma colônia vertebral. Então as provas de história, ainda que não tenham banca, elas têm um nexo, elas têm uma métrica. E o que é uma prova cidadã? É uma prova que valoriza muito os aspectos sociais. E por que eu estou frisando isso agora? Porque o Brasil, ele precisa saber, e os professores de história querem e gritam isso o tempo todo, que o Brasil é muito mais, o Brasil precisa saber que ele é muito mais africano do que europeu. Então o tema escravidão, o tema racismo, o tema preconceito, o tema exclusão é recorrente nas provas do Enem. Então pode cair família escrava, pode cair escravidão de ganho, pode cair o papel dos jesuítas na proteção ao trabalho indígena escravo. Então esses temas são muito importantes para você. Uma coisa fácil que você pode fazer é o seguinte, pega a Constituição de 1824, aquela que o Pedro outorgou, e compara com a Constituição da República, aquela de 1891. Depois você pega a Constituição de 1891 e compara com a de Vargas, em 34. Pega a de 34 e compara com a de 37. Pega a de 37 e compara com 46. Pega a de 46 e compara com a do AI-4, em 67. Pega a de 67 e compara com a de 88. Mas Márcio, eu não vou conseguir fazer isso, vai demorar muito tempo, não vai não. Eu só quero que você saiba. Quem tinha direito a voto, como era a organização, se era federalismo ou federalismo, ou centralismo, se era unipartidarismo ou pluripartidarismo. Mas mais importante do que tudo, não esqueça, é manter a sanidade mental. Eu preciso que você estude muito, você precisa estudar muito, sim. Só que você não pode perder teu norte. Não esqueça também de uma coisa que é importantíssima. Em algumas universidades do Brasil, o Enem tem peso. Então, descubra-se para a universidade que você prioriza, há peso nas provas. Porque havendo peso nas provas, você precisa priorizar as provas que têm mais peso, correto? Mas voltando para a história especificamente. Não esqueça também que um assunto muito importante que sempre cai é ditadura militar. Ditadura militar pode cair AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. O que você precisa saber? Você precisa saber que o AI-1 estabelece a eleição indireta para o próximo presidente, o que permite a eleição do Castelo Branco. O AI-1 começa as cassações dos deputados. O AI-2, ele acaba com os partidos políticos. É aquele ato que vai gerar a Arena e o MDB no futuro. Lembraram? Isso também é importante. O AI-3, galera, já cai uma outra coisa. É o quê? É a eleição indireta para governadores de Estado, prefeitos de capital e prefeitos de cidades de segurança nacional. O AI-4 é o ato que convoca o Parlamento para aprovação da Constituição de 67 e o famigerado AI-5. Obviamente, o AI-5 é o que cai mais. O AI-5 é o que cai mais por quê? Porque ele permite ao presidente intervir em estados e municípios, ou seja, ele institui o centralismo. O AI-5 permite que o presidente da República feche o Congresso sem qualquer perspectiva de comunicado anterior ao Congresso. Ele simplesmente agora fecha o Congresso. O AI-5 acaba com habeas corpus para fins políticos. O AI-5 institui a censura prévia. E aí é um assunto importante. Por quê? Porque a censura prévia cerceia a liberdade de comunicação. Então, pode cair duas questões em relação a isso. Primeiro, o fortalecimento dos movimentos de guerrilha, porque as oposições perderam a chance de falar contra a ditadura. O que fortalece a guerrilha? Galera, fortalece a guerrilha. Não cria guerrilha. A guerrilha já existe bem antes do AI-5. Tá bom? E outra coisa, vai nascer uma nova MPB com músicas muito mais metafóricas, muito menos diretas do que anteriores ao AI-5. O Chico Buarque ganha relevância nesse momento cantando metáforas para atacar a ditadura. O movimento da Tropicália também nasce nesse período e também é interpretado por muitos como uma decorrência do AI-5. Agora, no fundo, no fundo, o que eu preciso falar para vocês nesse momento? Vou falar o que eu falei no início. Confia no teu caderno, estuda muito, mas dentro de um ritmo saudável, mantenha as atividades físicas, se você faz atividade física, porque o teu corpo precisa regenerar o cansaço psicológico e tenha fé na sua preparação. Tá certo? Qualquer dúvida aos meus alunos daqui do QG, vocês têm um canal direto conosco, escrevam. Para você que não é do QG, recorra ao teu professor. Confie nele que ele vai fazer você passar. Boa sorte a todos, um bom Enem a todos. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma